Deputada, a senhora enfatizou muito, mostrou uma preocupação muito grande quando a senhora colocou a questão do voto distrital, do distritão, nós estamos há alguns dias de uma decisão importantíssima no Brasil e eu notei uma preocupação muito grande da senhora colocando isso aí. Eu gostaria de saber qual a importância desse tipo de palestra no Brasil todo e aqui no Rio de Janeiro e por que essa preocupação? Primeiro que é importantíssimo estarmos debatendo o Brasil e a participação da mulher, porque somos mais de 50% do eleitorado e mais de 50% da população brasileira. Então no momento em que nós estamos falando de mulheres, nós estamos falando do desenvolvimento, nós estamos falando da educação e da inclusão. Por outro lado, se estamos falando de reforma política, temos que falar de reforma política de participação, onde todos os segmentos deverão participar. E na medida em que nós temos um modelo de reforma política onde exclui essa participação da mulher e sobretudo conquistas históricas que esses segmentos já tiveram, nós temos, na verdade, que ter uma preocupação muito grande. Mas eu espero que essa contribuição em que nós tivemos aqui, desse debate durante todo o dia aqui na Ferjã, que possa contribuir também, que todos possam tomar conhecimento da preocupação que todos têm com esse processo eleitoral, com a reforma política que está acontecendo e poder ter uma reflexão e dizer, vamos à Brasília e vamos dizer que reforma nós queremos para este país.